O dia da bicicleta foi no último sábado, mas podemos usufruir dos benefícios ao pedalar. A atividade ajuda a aliviar a ansiedade e a depressão, como também melhora a condição física muscular. Há 10 anos sem praticar exercícios, Isabelle viu a necessidade de melhorar a saúde física e mental. Assim, a bicicleta se tornou aliada. O meu sono melhorou, hoje eu consigo me policiar para não comer mais coisas não tão saudáveis, né? Eu fui abandonando algumas práticas que não eram boas, né? Como, tipo, bebia esporadicamente, perdia muita noite. Então, assim, o ciclismo me fez ter uma vida muito mais regrada e muito mais organizada. Para este profissional de educação física, a prática é atrativa por ser uma atividade de fácil acesso e de baixo impacto. É uma modalidade que permite que esse indivíduo pratique outdoor, né? Então, você começa a frequentar a orla da cidade, parques, outros locais que dificilmente você, de carro ou de outro transporte, você chegaria. De acordo com a pesquisa da Universidade McMaster do Canadá, pedalar três vezes na semana durante três meses proporciona uma melhora de 32% na condição física de pacientes com degeneração muscular. E quem assume o novo estilo de vida conta os benefícios adquiridos. A bicicleta tem tudo a ver comigo. Eu gosto de exercício. Então, para mim, aqui é o meu exercício diário. E isso me faz muito bem. Primeiro, o gasto. Carro é um gasto certo. Segundo, faz bem para a saúde. É para ir para lá e para cá. É para fazer qualquer coisa. Vou no centro da cidade, é bike, vou em qualquer lugar, é bicicleta. Mas, antes de pedalar, o ciclista precisa escolher o modelo e o tamanho adequado da bicicleta. O ângulo adequado do corpo da pessoa com uma bike, a altura do selim. Então, ele vai deixar, o profissional que vai realizar esse bike fit, ele vai deixar a bike ajustada para quem vai estar utilizando esse equipamento. Existe muito acidente de bike, de bicicleta. Certo? Por quê? Porque o pessoal não usa capacete. E você usando capacete, você impõe mais um respeito.